Um verde que impressiona, que encanta, que já virou símbolo da cidade, que atrai ainda mais quem passa por espaços públicos, como as praças. Fica uma cidade bonita, né? Verde, tudo verdinho, muita planta. Fica legal, uma cidade bonita. E pra manter o encanto, o verde e a sustentabilidade há todo um processo. As mudas são cuidadas e abrigadas no horto municipal que fica dentro do Parque Arruda Câmara. É aqui que o colorido das flores conversa com o sol, que faz tudo aqui crescer. Crescer tanto a ponto de precisar de mais espaço. Cinco vezes maior, o novo horto municipal deve começar a funcionar ainda neste ano, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E vai ser aqui, nos bancários, bem próximo às três ruas. Uma área completamente murada, de um acesso muito bom, onde nós vamos ter uma estrutura lá de projeto, de administração, de refeitório, de viveiro, de galpão, das aléias para a produção de mudas. A produção de mais de 80 espécies deve trazer ainda mais beleza para diversos ambientes de João Pessoa. Nós pretendemos trabalhar com 85 espécies, entre as espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas, forrações e também medicinais. Então, essa produção, nós estamos com um projeto para produzirmos cerca de 50 mil mudas por mês. Então, é uma quantidade muito boa que vai ser destinada às praças da cidade de João Pessoa e aos próprios também, como as creches, as escolas, porque nós vamos também trabalhar com mudas medicinais. Legenda Adriana Zanotto